galera bom dia para todos vocês canal Tinga Tizil mais uma vez aqui no sítio e vou passar pelo sítio aqui e vou mostrar para vocês a passagem as estadas como é que tá né depois que já tá diminuindo mais a chuva então aí eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando melhor beleza e lembrando para vocês continuem deixando aí o joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil ativa o sininho para receber todas as notificações beleza é isso aí estamos juntos e misturada E aí Saí aqui do lado da BR-316, tô indo agora sentido agora pra passar aqui na Lagoa dos Torrões, beleza? Vou ver como é que tá aqui as estradas. Só que a máquina não passou por aqui não, viu? E eu acho que não deve tá boa não essa estrada. Pelo jeito, vou ver como é que tá, viu? Olha. E lá embaixo, acho que deve tá ruim, viu? A máquina não passou aqui, então ainda não deu uma arrumada. Mas já que a chuva diminuiu, aí eu tô indo aqui só pra mim ver como é que tá. Ah, deram uma arrumada aqui, ó. Aqui era uma poça d'água, assim. Acho que colocaram uns tubos aqui, ó. Agora ficou melhor. Nessa parte mais alta aqui, colocaram uns tubos, ó. Tem a Lagoa aqui, ó. Lagoa dos Torrões aqui, ó. Ó, não tá boa não por causa que a máquina não passou, viu? Mas devagarinho dá pra passar aqui. Lagoa dos Torrões aqui. Tô no rural aqui da cidade do Cheio de Alagoas. Aí não tem brecha aqui, ó. Tem brecha por aqui, ó. Aí a água tá descendo. Vai ficar bonito quando a máquina passar, né? Quando essas águas secar e a máquina passar, fica legal. Aqui se eu fosse reto, eu saia na Lagoa Grande. Aí eu vou entrar aqui à esquerda. Aqui eu vou sentir do... Sinto o Camelera. Um local que não tava passando nada, né? Mas o rapaz disse que consertaram. Então por isso que hoje eu tô por aqui. Ok. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, pelo jeito a máquina passou aqui. Vamos lá. 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 Aqui a máquina já arrumou, né? Agora lá na frente, o lugar onde está mais prejudicado, né? Vamos dizer assim. Aí, vamos ver. Aqui eles colocavam uma estubulação aqui, ó. Colocasse uma estubulação aqui, ficaria legal, né? E aí, vamos lá. Galera, eu estou indo lá para o sítio Rompe Ribão, né? Aqui é a estrada que dá acesso aqui ao povoado de poeira, sítio Jequirei, sítio Pé de Serra, Lagoa da Serra, Lagoa da Areia do Sirico, tudo dá acesso. Chegando no povoado de poeira, aí se desloca para esses outros sítios também. Aí é bem pertinho lá do povoado de poeira. E lembrando para vocês, continuem deixando aí o like que ajuda bastante o canal do Tinga Tisil. Muito grato a todos vocês. Vai um salve para todos inscritos do canal do Tinga Tisil. Olha, da última vez que eu voltei foi daqui assim, ó. Aqui na frente. Foi da última vez que eu voltei foi daqui. Deixa eu ver aqui como é que está. Rapaz, aqui está meio rio também, viu? Olha. Está um melequedo danado aqui. Não vou passar não aqui. Está para passar, né? Mas vou sujar o sapato aqui. Vou colocar o pé no chão. Vou colocar o pé no chão aqui. Não vou passar aqui não. Vou voltar aí. O galego disse que estava bom, mas não está não. Dá para passar com o pé no chão. Vou melecar todinho aqui. Está doido. E lá na frente também tem outra passagem também, que estava muito ruim também. Deve estar assim ou pior. É complicado. Nada meteu os meus pés aí, viu? Nada meteu meus pés aí, viu? Então... E aí... Vamos lá. rapaz aí não dá pra passar não né aí 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 eu acho que dá pra passar aí você vai lá pra frente de gado né não rapaz eu ia mas aqui tá muito ruim rapaz é se quiser dar uma olhada de toalha aí aí tem que ir lá pela lagoa grande agora né a iguda mas que isso aí dá uma olhada de toalha ali é quer ver a olhada dá uma olhada já vai se espaz É, dá pra passar por aí, não é? É, agora aqui no meio não tá, no meio tá muito ruim Ó, mesmo assim a gente tá ruim aí Tá aqui assim a gente tá ruim, não tá? Tá passada aí, né? Oi? Passada aí nem complicado É, nem complicado, velho Agora no meio tem... Oi? Dá pra passar aqui no meio, não dá? Só, 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 pra passar Agora lá na frente também, lá na frente também tava ruim também Se tiver assim ou pior, eu não sei, né? Não, não, o perigoso é que... E é? É, eu não parou que tá, é, tá bem pra arrastar ali Ah, tá Vai aí, pode ir Eu vou olhar, por que tem uma bagunça danada aí nesse mato aí? Ó O mato danada aí, rapaz É, mo Dá, dá uma porrada aí, mo Eita Tá doido Consegui passar Empurrando, não Mas consegui Beleza? É isso aí, ó É isso aí, pessoal Agora nesse momento aqui eu vou finalizar esse vídeo aqui Porque aqui tá muito ruim demais, viu? Rapaz, eu tava passando tudo, mas Tá complicado aqui, viu? Tem muito barro, muita água descendo, ó Pra você ver Tá fácil não aqui ainda, ó A máquina passou aqui, não fez foi nada É isso aí Valeu Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau